Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team FightetX, desafiante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje vou trazer pra vocês partidinha do Conjunto 8 Galera, a partir de agora vou ficar trazendo conteúdo aí que eu tô jogando no servidor de teste e depois vou montar ali uns vídeos explicativos pra vocês porque o 7.8 já chega no dia 7 agora de dezembro, beleza? Então, esse vídeo aí é uma partidinha jogando com a sinergia de Anima Squad fiz uma versãozinha de VNK, essa ficou muito forte, confere essa gameplay e antes do vídeo, galera, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo? Caralho, não acredito que eu peguei sem querer o item As flaminhas estão acabadas Um becon na batalha Caralho, que splash art é horrenda, Danila, velho Horrenda A luz da Demacia Pegou o boneco Já precisa de VNK, vai A luz da Demacia Pô, eu queria isso também, mãe Falta a verdeza do GP E aí? Lucky Gloves Caralho Ganha... Ah não, você ganha duas luvas Que susto E aí? Caralho Eu sou muito lento, velho É que na real não foi lerdeza, foi burrice só Eu demorei muito pra pensar na play Ainda vendi o boneco importante também Que era o Nasus, tudo bem É muito morgado o outro, esse aqui é muito mais da hora, velho Aquela porra daquela double luva ali, todo mundo já viu esse Augment Eu ia pegar coisas diferentes Agora eu vou ficar sem o proc do item, né? Porque eu vendi Volta aí, namorou Vai voltar, sim Ih, merda FF Ah, vai ser nela, velho A Ionic Puxa ser aqui, né? É que na real o Anima podia estar aqui, pô Ah, eu só fiz tudo errado, puta que pariu Justamente que eu peguei esse boneco cedo Eu podia usar ela com a Omni no Spat, tá ligado? Ah, isso é burro na puta que pariu FF tático, é velho, é que é FF tático pra salvar o mental, moral Eu fiz merda nesse early game E aí, eu vou vender isso aqui, mulher corrida Isso é meu próximo level, Starguard é mascote Pré level, né? Eu tô jogando ele de MF ou de B, né? Eu tô jogando ele de MF ou de B, né? Porra, cabia uma venezinha, né, velho Cara, ah tá, tá ali Eu ia dizer, cadê o AP? Olha o MF da loja, cara Beleza Beleza Isso aqui é Dá duas sinergias, velho Mas eu acho que essa double sinergia aqui é fake, velho Esse boneco aqui é melhor, não? Pô, esse boneco com esse item Acabou, pô Acabou Acabou, acabou, acabou Cara, isso é base E isso é base Eu não vou usar esse boneco, pão Eu vou usar, tipo Cinco animal squad Aí vai ser Vainy E a outra menina lá E Jinx, tá ligado Level Vainy, level Jinx Daí depois eu posso mexer nisso aqui, tá ligado Vou, tipo, usar Echo, tá ligado Esse aqui não vai entrar nunca Não é possível que eu não vou ganhar, velho Dá pra usar Vai também Porque ela vai me dar Edges e Bruiser E depois eu uso Echo Vamos ver Vamos Ai, caralho Tem que ter duelista, pô Tem que usar menino A, pô Falia Falia não, Nila Talvez seja três animal squad só, então Não seja cinco Como é que é foda não usar cinco com tênis batula, pô Esse aqui nunca entra Esse aqui eu acho que nunca entra Sinto, capa de fogo Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha o sonho vindo Nossa, rojezinha, meu Deus Please, cara Please Sério mesmo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Please Beleza Caralho Vamos Tá, e agora E agora, e agora É aqui, né Por enquanto Depois já faz ela, né Level e isso É isso Pode ir fogo aqui Foge Mano, esse jogo é Não Não, essa era esse jogo que tem que sair o conteúdo, pô Sério mesmo Não Ai, cara, vamos embora Vai com todo mundo também, né Uplink, né, velho Qual a chance de não ser Esse Ogmouth Uplink aqui Não vamos inventar, não Beleza Nossa, cara Ai, não dá pra entrar agora, velho Tem que ser cinco Anima Squad, pô Pô, não posso enrolar a etapa Preciso pro set, pô Par de Vayne Par de Riven, cara Par de Nasus Par de Hell É que esse mascote aqui É o Megaloo, velho Mas eu queria botar isso aqui Ah, acho que eu boto no Echo mesmo, velho É É que o Echo na front Assim, de cara, é ruim, né Ele morre rápido Mas eu acho que é ideal Botar nele mesmo Porque eu ganho a vida aí Passiva Melhor vida na front Do que na Vayne É que a ideia era na Nila Tá ligado Eu acho que eu tenho que terminar o jogo no set, mano Já pra Vayne E Kaisa três E Riven três, talvez Isso aqui é uma Jinx E isso aqui é uma Nila, pô É sem isso, velho Acho que é uma Nila aqui A não ser que o Defender seja inútil Vamos ver É que ela pode se refazer mais a Riven, né Ela vai acabar perdendo os stacks Como ela leva o set, ela vai, né É, eu acho que é vai no set É vai no set E Nila na... Na Hell, pô A Vayne entra aqui A Vayne entra no level A Nila entra aqui E aqui entra a Jinx E fecha a Bird Ficou no set pra sempre Isso aqui é uma Kaisa? Era Tem o que de bom aqui? Nada Onde cinto? Onde brambo? Onde cinto? Não Hum Tem um refógio Ah, tinha uma armadura ali Ah, suave, que coisa a gente dá refógio nisso aí Dá pra Kansaiber por enquanto Nossa, a VN2 foi huge, velho Tô bom Temos um amigo de VN2 Tá, eu não posso colocá-la agora, né Só não vou colocar com ela um Porque isso aqui tá upado Cara, ainda não tem o argument de herói, né, velho Quando eu vejo o argument de herói zaralhando a vida da gente Vamos ver Eu tenho um roll ainda, né É, no roletor, não Salve, Alisson, valeu pelo sub, querido Como assim, pô? Ah, duvida Não, tá louco Tamo junto, cara Valeu Pior que eu não gosto de panetone, acredita? Vocês vão Me crucificar por causa disso Eu não gosto de mudar massa, não Salve, Dubzão Duvido dar refógio em todos os itens da casa KKKKK mais um mês Sucesso pra ti Opa, dropeou uma Riven Nossa, a runa ainda vem Qual era o boneco? Ah, vai Eu, qual era o boneco? Ah, vai na loja, pô Falando alô Alô, oi Alô, oi E eu passando ela Aqui, Moshidog me puniu Moshidog falou Você passou a vai Agora sentará no... Aqui eu sou Pô, cadê as caixas, velho? Falta a Jinx também, né? Não sei se eu passei Jinx Não duvido eu ter passado o Jinx Se eu passei o boneco olhando pra ele E foi a vai Imagina se eu não olhei Beleza Ganha uma Kaiça Ela garante 100% de stack speed Bônus pra o aliado próximo Ganha uma Vayne Aliados com Edge of the Night Ganha... Cara Isso aqui é Broken Porque me dá um item Mas acho que isso aqui é mais Broken, pô Essa aqui vai me dar uma Kaiça 2, velho E eu não tenho como fazer mais Edge of the Night, tá ligado? Acho que é isso aqui Ah, vem ele pegando attack speed Acho que é isso, mano Tomou Eita, é diferente a um Esse aqui tem que ir pra fronte Cara, o cara rolando tá aqui pelo quê, meu irmão? É só anila, né? Acho que eu seguro o Gold, velho É que tem a Vay, né? A Vay entra onde mesmo? Aqui Mais estalpado A Vayne tá batendo mais do que a Kaiça Por causa da attack speed da Kaiça Não tinha visto Cara, o que a gente vai ficar slow roll no set aqui É brincadeira, pô Qual a chance de passar uma Janna pra mim? É primeiro Cara, eu devo pegar um tapete aqui, velho Eu vou tentar o item da Vayne ainda Acho que dá pra tentar, né? Let the heavens bear witness Tapete Caralho, isso dá pra dar ali o tapetola, velho Tapete é um item que ganha jogos Tá ligado? Cara, quando eu pegar o Brawler pra minha Vay, meu amigo Ela deve estar com vida extra pra caralho Eu trago a Swift pra morte Todo jogo usando o set, mano Peguei o Viego, o set do cara E o Echo Ai, cara, o Viego é muito chato, pô Mario, tem umas horas, velho Que você acha que o Viego vai morrer Ai, ele tá vivo ainda, pô Ai, Vini, mata lá Que ele ulti lá atrás? Não, cara É possível, pô Porque a gente perdeu pra esse cara, pô Tudo um Outra Janna, pô Eu tenho o molho da Janna no set Bom saber Dá pra ir 3 também Não, aí acho que já é over Essas 8 tem que sair pra Vay, pô Nossa, foi muito close a fight Nossa, não dá mais dinheiro esse round Acho que esse Disper de Gold de graça aqui Um arco, então Obrigado Cara, os itens tão bons Beleza Falta muita peça Só um ponto Não achei minha Vay Porque fui pão de passar a Vay que veio Eu acertei a de Sejuane, bom Porra Ah Notei uma bagulha aqui Ó A Kaisa procou o Attack Speed pra Jinx, velho Tem que jogar todo mundo pra Frontline Ah, a minha Jinx ficou vivo Eu tava falando uma fight, caralho Ah, e é o do lado Ó, isso aqui tem que vir pra cá Até porque ela é Prankster, né Então Ela procar a Prankster A galera vai tomar Stone É porque a Poder tomou a protaginha do Zed Pelo menos estava Ai, merda Ping Gap Beleza 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 Cara, esse Nulu é muito infeliz, né Sai daqui, Nulu Perdi por causa do Nulu, velho Fica bugando os meus carry Seja um N-Gap também, né Tá, vamos ver o que a gente tem aqui Porque eu não sei Que sinergia é essa, por exemplo Que sinergia é essa aqui Outra Hunan Isso aqui é o quê? É a Hunan, velho Ó, isso aqui é uma Kaisa, né, velho É ela Nossa, tinha uma Vayne ali também É forte de, filho E aí, falta duas, velho Vou debaixar um pouco Ah Ah, cara, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Rambo, joguei muito Ah, tem a Nila, né A Nila vai de beijo Porra, a Jinx Tá roubando a attack speed de novo, cara Mas é bom que a gente já Já entendeu que Isso vai roubar muito attack speed Muitas vezes Caralho, eu tenho 59 de vida Pô, dá pra atacar 2 Eu acho que eu não preciso roletar aqui, não 59, tá ultra chilling, pô É que eu roletei pra ver se eu bati a Kaisa Sem usar reforço, tá ligado Essa Vayne não pode agrar, não Eu acho Se não, ela toma 100 e 0 Daí a Zé dá Ah, não mamou tanto, não Porque tem o MF lá atrás Tá, dá pra perder essa luta Nossa, minha R.V. tá batendo, viu Vamos perder sim Tome, toma Toma, nossa Essa Nila é base, velho Tem que bater esses 3 bonecas aqui Já é muito Opa, tá vindo Tá vindo, chat Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Gumizinho agora É só pedir Fica eu morrer aí, tio Por gentileza Vou de pegar minhas Vayne Mano, fala sério, velho Vai ficar aí Vou roletar primeiro Parabéns aí pela mecânica, cara Imundos Cara, me dá um boneco Vou pegar meu item, por favor Obrigado Zônia É Zônia, né Dá pra ter roletado mais, né Sei muito É que Zônia com Recon Parece horrível, né Porque ela vai dar o Dodge E fazer o Tá ligado E procar o Zônia Mas tudo bem É que o outro era horrível também Caralho, foi rolado É que não dá dano nesse boneco imbecil Aí ele foi rolado Bonito Tentou Vai, me dá meu boneco aí, vai Mais um Mais um Mais umzinho Lizzy Vai, dois Opa Vamos lá, vai Cara, qual é o meu próximo level mesmo? Defender, né É Defender ou a Edge Ou o Prankster Cara, eu acho que eu tô level aqui, velho Tipo assim Vou ficar zero no Gold Lá no 8, tá ligado Pela Kaisa Não vale a pena eu ficar Eu perder toda a Echo aqui agora Porque pode ser que eu não hit E não dê level É tipo Janna Janna é play também Ó o dano da Riven, brother Ah, todo mundo é carry no meu time Pô, foda-se E o set de Animal Squad? Cabe? Vamos começar a trabalhar 55 mil de habilidade Será que é... Não sei se parece tanto não É porcentagem, né Moleco 3 Eu teria que perder o quê? Eu teria que perder isso, né Não sei se parece tão bom, não Qual é a ideia aqui? No próximo round da level, né Acho que eu vou só dar level reto Não vou... Pois ou não Não vou colocar ela Não vou só dar level Digo Vou botar outra coisa Tá, eu vou comprar ela Porque se vier a Animal Squad No carrossel Eu posso descer Se eu estiver entendendo o que está se passando Sei lá Boa noite Dubzão Melhorou da garganta Seu gostoso Melhor que 3 Tchau, meu Julio Vileno, valeu Valeu pelo sub, cara Terceiro mês Minha realidade está mais ou menos ainda Mas é porque eu estou tossindo muito, pô Por causa da... Qual vi Quem está ganhando? Ah, vai ter mais um round Uma Kaiça, uma Kaiça Arte Tem Kaiça aqui? Não É mais da ideia de pegar a Arte Eu estou em controle É isto Cara Esse a gente hitou 2 jogos tentando hitar 1 level 3 e não conseguia Dezir range top 3 Toma então, stompizada Tchau 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 Tchau